Ah é! Testezito. Testezito. Per translation. Serve pra dar uma explicada. O Memoryrise no Percurso de Geyonce. Lembrando que se esse vídeo for útil pra você, de alguma forma, se curtiu o conteúdo, não esquece de deixar um outubro e se inscrever no canal e compartilhe os vídeos com seus amigos pra ajudar a nossa comunidade a crescer. Muito obrigado a todo mundo que vem se inscrevendo e muito obrigado a você que assiste os meus vídeos e gosta do nosso conteúdo, está? Vamos começar. Pessoal, pra começo de conversa, falar sobre a Fusão de Valência da Ogres, porque a Ogres Cuva, se tratando de uma arma uma curva, uma arma de um cuvalite, você pode adquirir ela com os mais variados elementos. Pode pegar com radioativo, toxina, impacto, magnetismo e entre outros danos por aí. A minha está com radioativo, mas nem de longe eu recomendo fortemente que vocês acabem pegando o radioativo, embora ele seja um elemento bem útil também, tá? Eu recomendo para vocês, caso vocês queiram fazer uma build parecida, porque eu vou mostrar para vocês uma build de viral com elétrico, que vai procar fogo, também vai procar outras coisas, mas vocês podem estar adquirindo ou ela com eletricidade, e eu também estou recomendando aí para a galera pegar ela com magnetismo, sim, magnetismo. Não propriamente pelo dano de magnetismo, mas sim pelo seu novo efeito de status, que mesmo você tendo pouquíssimo magnetismo na arma, só de você procar o status, no inimigo que tem escudo, que tem guarda reforçada, você vai adquirir um proc elemental de elétrico bem poderoso, tá? Então, eu recomendo isso aí para vocês, caso tenham dúvidas do que pegar na sua ogre escova, recomendo que vocês peguem magnético, ou mesmo se vocês forem fazer uma build de elétrico igual eu vou fazer elétrico, e se quiser pegar com radioativo também não é ruim, porque o efeito de status de radioativo dá um bom controle de grupo, tá? Agora, pessoal, falando sobre os atributos, os atributos na nossa arma, na nossa ogre escova, ela se trata de uma primária, que usa modos de rifle, um lança-foguetes, tá? Aqui nas suas características primárias, aqui do tiro primário, a gente tem uma cadena de tiro de 1.5, então ela atira até aqui relativamente rápido, ela tem três munições no seu carregador, com uma velocidade de recarga de 2.1, e detalhe que a munição máxima dela é bem escassa, então ela tem sim alguns pequenos problemas de munição, não é água exorbitante que vai afetar a sua gameplay de um modo muito negativo, tá? Mas, fique atento, é bom estar usando sets Vigiland, é bom estar usando algumas coisas aí para tentar ajudar a manter a munição dela. A disposição riven dela é de 2, então você pode ter aí um riven mediano já funcionando bem na sua build, e falando sobre os seus atributos de dano, Primeiro, o acerto do projétil, a gente tem a chance crítica de 9% com 2 munificadores críticos, sinceramente os atributos críticos dela são baixos, então, normalmente eu recomendo para o pessoal colocar crítica nessa arma, só se for usar ela em sinergia com algum boneco, como por exemplo, um Cevagoff, uma Trinity para buff de chance crítica, um Harrow, ou se você tiver um riven, e daí você coloca tanto mod de chance crítica comum, como o Point Strike e Critical Delay, e também coloca o seu riven, tá? Fora isso, você acaba buildando ela mais para o elemental, porque ela tem sim muito dano em muitos procs, que você pode estar buildando ela mais para o lado elemental. Suas distribuições de dano, a gente tem impacto e perfuração no seu projétil, esses são os danos básicos que tem na arma independente, e como a gente pegou ela com 40% de radioativo, a gente tem aqui 10.8 de radiação, tá? Agora, se tratando de lança-foguetes, ela tem ataque radial, ela tem uma explosão, esse é o que brilha dela, na verdade, né? A sua explosão tem 7.9 metros de alcance, praticamente 8, com dano de radioativo, graças ao que a gente tinha lá, e os danos naturais dessa explosão são perfurante, cortante e explosivo, com o explosivo sendo o dano mais aparente, em evidência, então ele vai procar com mais frequência. Ela tem um decaimento de 8% do epicentro da explosão até sua beirada, mas nada muito absurdo. Você não vai sentir uma diferença tão gigante de dano do inimigo que está muito no centro, porque está um pouquinho mais afastado. Pegando no inimigo, vai procar as coisas nele, ele vai tomar dano, pode ficar tranquilo, tá? Galera, falando agora sobre a build que nós estamos utilizando para a nossa Ogra Escova, tá? Eu estou usando uma build de combo elemental, onde a gente vai ter proc de radioativo, de ígneo, de explosivo, de viral e de elétrico. Inclusive o elétrico estando em evidência, dando muito dano de elétrico nos inimigos, tá? Dois mods novos que saíram nessa atualização que estão presentes nessa build, que são o motivo desse vídeo, é o Semi Rifle Cannonade e o Rifle Elementalist. Foi mal que eu quase latia aqui, né? Esse mod Semi Rifle Cannonade, ele vai dar pra gente dano, vai dar 240% de dano, que é mais dano do que o Serration aplicaria. E pra quem tem dúvida, nós não usamos Galvanized Aptitude nesse tipo de arma. Armas com muito dano radial, não vale a pena você estar usando Galvanized Aptitude, porque o galvanizado só funciona para armas que tem dano direto. Ou seja, o projétil acertar o inimigo e não ter um dano radial. Ela não funciona para danos em área, tá? Então você acaba não utilizando em armas como a Ogres. Já o Semi Rifle Cannonade funciona graças ao fato da Ogres ser uma arma semiautomática e dá pra gente bastante dano e penetração, ok? Junto com ele, a gente está usando Galvanized Chamber, que esse sim proca nessa arma e muito bem. Então se você não tiver o Galvanized Chamber, pode usar o Spring Chamber comum, tá? Tiro múltiplo sempre muito importante nas builds. Estamos usando também dois modos do Static, Maligian Antiforce e High Moon Rounds, 60% Toss e 60% de Chance de Status, e aqui Glacial e Chance de Status. Esses modos vão formar pra gente o Viralzinho, Viral esse que vai ser muito valioso pro Proc. A gente quer Proc de Viral nessa arma, porque o Proc de Viral vai aumentar o dano que os inimigos tomam de todas as fontes. Isso vai ser muito benéfico. Outro mod que eu recomendo muito que vocês coloquem na sua Ogres é o mod Not to Watch na Palme. Você pode adquirir esse mod eliminando o boss de Sedna, que ela detém no mesmo lugar onde farma Sarin, tá? E esse mod é muito bom, porque você vai deixar uma explosão de fogo onde você atirar, e essa explosão de fogo vai ficar procando e ir nos inimigos. Então ela é muito útil mesmo, tanto pra Converge Grupo como pra acrescentar dano. Pessoal, já o Rifle Elementalist, ele tá na Build porque ele dá pra gente dano de Status. Dano de Status esse que vai ser muito valioso pros Procs de Ignite Elétrico, de Explosivo da nossa arma, tá? Dano de Status se refere ao dano que você causa no Proc de Status, que acaba afetando o inimigo. Por exemplo, o inimigo acabou sendo afetado pelo Status de Cortante, ele vai tomar dano por segundo, esse mod funciona nele. O inimigo vai ser afetado, por exemplo, nessa arma por Ígneo e Elétrico. Então ele vai tomar dano por segundo do Ígneo e dano por segundo do Elétrico. Você vai ter dano aumentado graças ao Rifle Elementalist. Então eu recomendo muito que vocês coloquem esse mod nessa arma, ok? E como eu disse, combo de Viral e Elétrico mais cedo, então a gente tá usando Stormbringer e High in Voltage. O mod do Stat de Elétrico e o mod puro, pra gente ter bastante eletricidade e deixar essa eletricidade em evidência. Sendo ela a que vai aparecer com mais frequência nos inimigos. Isso não vai aparecer com mais frequência do que o fogo, por causa do mod Nightwight na palma, por causa da passiva, mas vai eletricitar bem as ordas, tá? Afim de tentar resolver um pouquinho do nosso problema de munição, a gente tá usando Vigilante Supplies, que vai converter 30% dos coletáveis de munição secundária em munição pra arma primária, tá? E de Arcano, pessoal. Existem alguns Arcanos que funcionam. Se você for deixar Glacial sobrando, você pode usar um congelamento. Se você estiver usando uma Ogres de Toxina, que é bem forte em alguns casos, você pode estar usando Devastação. Mas o mais garantido e mais fácil de ser ativado é o Impiedade. Então, pra você que tá começando o jogo, que tá recém começando o Steel Path, pode adquirir o Impiedade e tá colocando a sua arma, que é tiro certo, tá? A gente vai estar usando ele nesse momento aqui. E agora que a gente já falou sobre a Build, vamos passar pro Game Pay no Perkut Jaxx pra vocês verem a Arming Game. Detalhe que a cadência de tiro tá com cadeadinho aqui graças à passiva do mod de semi-rifle-cannonade, que ele trava a cadência de tiro, não podendo ser modificada, tá? Bom, pessoal, a gente tá aqui em set na Sobrevivência de Selk pra testar um pouco da arma com vocês. Eu estou de Revenant porque eu quero jogar tranquilinho, sem me preocupar com quedas. E o Revenant é extremamente benéfico pra esse caso. Então a gente vai estar eliminando as Orgas aqui só com a Ogres. Quero mostrar pra vocês o quão poderosa pode ser essa arma pra lidar com Orgas. Ela é bem forte mesmo nesse sentido, tá? E a gente vai ficar bem tranquilo. A gente só vai ter que andar bastante pelo mapa pra coletar munição. Porque como eu disse, ela tem um problema aí de munição. Então eu recomendo muito que vocês usem aquele mod as armas que eu mostrei. Ou mesmo utilizem algum patch, alguma coisa que bate da munição. Proogar de proteia é uma boa com isso. Você pode usar também o Cobral Sarrasa. Dá pra usar o Carrier, a Sentinela. Existem algumas opções aí pra você lidar com esse desce de munição desta arma, tá? Mas como vocês podem ver, ela lida com o começo do Steel Path de uma maneira muito tranquila e ela escala, assim, até levels um pouco mais altos, tá? Se você usar com bastante sinergias, usar com uma sarin de buff, usar com chroma, essas coisas, você pode acabar podendo ficar aí numa missão em dúvida até que relativamente bem. Não vou falar pra você que ela faz level cap, mas você consegue jogar com certo conforto. tomar uma arma bem forte. I've delivered a life support capsule to the area. Activating it will buy you more time. Vocês podem ver que mesmo os Slimes eles não conseguem lidar tão bem com a arma, né? A gente consegue eliminá-los. E quanto mais aglomerados os móveis, vocês podem estar notando também que quanto mais aglomerada está a horda, mais rápido eles morrem. Por que isso? Por causa que a gente está usando uma build de eletricidade e a eletricidade, quanto mais inimigos afetados por eletricidade um perto do outro, mais danos eles tomam, porque o inimigo que está afetado por eletricidade acaba eletrocutando os inimigos em volta e isso acaba gerando um efeito em cadeia. Por isso que o build de eletricidade são muito boas para armas como a Ogres, porque como ela espalha muito status em uma área ampla, é bem fácil você procurar isso em uma horda toda, sabe? Lembrando que por mais que eu tenha feito uma build só para status e tenha mostrado uma build só para status também no vídeo que a gente esteja jogando aqui com isso, se você usar sinergias como por exemplo o Cevagoth, como por exemplo a Trinity, o Harrow ou mesmo Pets, você pode estar sim aplicando crítico na Ogre Esculpa, você pode estar buildando ela com crítico de certa maneira e ela com crítico vai agregar mais ainda, tá? A gente só não vai trazer exemplos aqui porque eu gosto de trazer arma bem natural, natural que eu digo é sem riven, sem patch, sem sinergias, para mostrar ela em natura mesmo para você, então a gente acaba não mostrando muito esses combos. Porém, tudo ali entretanto, pessoal, um combo que eu acho que eu vou começar a trazer para o canal como o que eu falo na verdade é uma série nova de vídeos, é vídeos mais sinérgicos digamos assim, mostrando builds que envolvam mais coisas do que só o equipamento em si, por exemplo, trazer orframes com builds com cristais ou armas específicas, trazer builds que agregam junto com algum patch, se você quiser ver conteúdo como esse no canal, onde a gente vai adquirir melhores resultados do que nas builds puras, por favor, deixa nos comentários que eu quero saber. e vocês podem estar observando que mesmo contra o acólito, mesmo a arma sendo uma arma de procs elementais que ela brilhe nesse sentido de proc elemental, ela consegue eliminar o acólito de uma boa. E esse foi o teste e eu espero que vocês tenham curtido, tá? Bom, galera, esse foi o vídeo sobre a Ogre Scoob e eu espero que vocês tenham gostado já do terceiro vídeo dessa arma do canal, mas a gente sempre tem que estar atualizando quando a gente descobrir que algo está mais forte, né? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, e lembrando, pessoal, que eu faço lives na Twitch, se você quiser ver a gente ao vivo, a gente jogando Warframe e algumas outras coisas, falar com a gente um pouco, tirar suas dúvidas de Warframe, é mesmo só que me conheci um pouco melhor, passa lá na stream que você vai ser muito bem-vindo, tá? O nome do canal está na tela. Valeu, falou e até a próxima. Me fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí